Eu vou direto com as ruas com o Alfredo, que ele tem mais informações do setor policial. Bom dia novamente, meu amigo. Olá, bom dia novamente, Israel. Na tarde de ontem, a polícia militar lá em Água Clara, que responde que pelo segundo batalhão, acabou recuperando um caminhão Volkswagen Constellation que estava com busca e apreensão, ou seja, compraram e não pagaram. O caminhão estava estacionado de forma irregular, a polícia fez abordagem para poder fazer a multa de trânsito e durante a checagem da placa, foi constatado que o caminhão estava com busca e apreensão. O motorista, um homem de 52 anos, foi levado para a delegacia para poder prestar esclarecimento e liberado. O caminhão segue apreendido até que o oficial de justiça da cidade, do proprietário do caminhão, venha fazer o reconhecimento do veículo e assim fazer a recuperação desse bem que foi apreendido.